AVIÃO CITILIN CREATIVA VOO COMERCIAL AVIÃO CITILIN CREATIVA VOO COMERCIAL AVIÃO CITILIN CREATIVA VOO COMERCIAL Governo de Rússia e Ministério do Transporte e Comunicação de sede reativa conectividade voo comercial Rússia Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato Baden Passar, no Rússia Den Passar Maidili A foi suspende durante a Tintinandua Recin Tamba pandemia COVID-19 No Né e a segunda semana Né AVIÃO CITILIN CREATIVA VOO COMERCIAL Ministro do Transporte e Comunicação a Tétin Autoridade de Aviação Civil Regula a frequência FON Nú iha nesesidade latakadalan voo adicional AVIÃO CITILIN CREATIVA VOO COMERCIAL есidade latakadalan voo adicional e depois o Nú iñ e Hon 바로 está fazendo um período difícil durante a Tintinandua Lio COVID-19 ocasiona 1%, então o tempo em már é uma nação de tudo e não é regra. O objetivo é proteger os cidadãos por se morar com a Covid-19. Então, quando nós temos um movimento de transporte aéreo, marítimo, terrestres, temos uma restrição de uma casa. Nós cumprimos as regra mundialmente. Então, o comercial se muda no Estatuto para non-scheduled flight. É charter, o carácter charter. Mesmo que não é, agradecemos. Também é a situação difícil e a alternativa na FATEM para facilitar a população se usa o movimento de meios de transporte aéreo. e hoje em lorão depois de a mudança da situação Covid-19 e a semana a rua vai acontecer na sala e a pedido que é a empresa que é o que é que é o que é que é a rua comercial. Embaixador de Indonesia para Timor-Leste Htten, durante a discussão com o Ministro Transporte e Comunicação com a Bavu Comercial, que não se realizou. E aí, nós gostamos de ter 20 anos de cooperação com o Ministro de Indonesia para Timor-Leste, que nos conectamos com o Ministro de Indonesia para Timor-Leste. Presidente Diretor PT CityLink Indonesia, Dewa Kadek Rai Htten, e futuro avião CityLink, sehalo nível comercial barat, me apabila fasilita sidadaun sirak, bamai, dili, dan pasar. Semakin banyak kita akan mengambil atau menerbangkan ruto dili ini, bahkan seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri bahwa kemungkinan kita akan ambil dili Denpasar Sydney atau Melbourne, atau dili kupang Darwin. Nah itu masih kita review dan mudah-mudahan kami bisa benar-benar memperluas connectivity between dili Indonesia and even in the Pacific region. Tentunya kita tetap memperhitungkan, pertama adalah cost kita, karena fuel yang akhir-akhir ini, kenaikannya sangat signifikan, namun di situ lain kita tetap mempertimbangkan kenyamanan konsumen, harga yang terjangkau. Nah, jadi disana kita harus meminit semuanya, jadi yang jelas kita akan mempertimbangkan kedua sisi ini, cost yang kita dan kenyamanan konsumen di dalam menurutkan harga. Aviang City Link, se halu vu komercial Semana Ida Dalarua, honnya presu dolar americano atusrua limanulu, to'o atusrua hitunulu. Efigenia Babu, Dilma Suzeti, GMN.